Música Boa noite! Nós começamos essa edição com uma notícia, ou melhor, um convite super especial a toda a Igreja. Nos próximos seis dias, nós daremos início à Casa de Oração. Serão dias onde nós teremos louvor, adoração e, principalmente, um agradecimento especial a Deus pelos próximos seis meses. Então, a Casa de Oração começa amanhã, indo até o sábado, sempre das oito às nove e meia da noite, aqui na nossa Igreja. E, é claro, nós contamos com a sua presença e as suas orações. E, nesse sábado, dia 20, a Ação Social realizará mais uma entrega de cestas básicas para as famílias carentes. Venha se confraternizar com as famílias assistidas pela Igreja. Será uma ótima oportunidade de você ver o trabalho social que nós realizamos. Será próximo sábado, a partir das três da tarde. Agora, a notícia é para a galera jovem, hein? No próximo dia 27, mais uma edição do Freedom Night. É isso mesmo, com o tema O Imitador. Dando continuidade à série, essa é minha vida, esse é meu mundo. Não dá para perder, né? Então, reúne a galera, reúne a turma aí e vem para cá. Freedom Night, sempre acontecendo às oito da noite. E, nesse sábado, dia 20, a Ação Social realizará mais uma entrega de cestas básicas para as famílias carentes. Venha participar deste momento de confraternização com as pessoas assistidas pela nossa Igreja. Será uma ótima oportunidade de você ver o trabalho social que nós realizamos. Será no próximo sábado, a partir das três da tarde. Para encerrar, temos uma ótima notícia para os papais e mamães. De 17 a 19 de julho, o Ministério Tides Mais realizará o Congresso de Crianças. Serão três dias de muita brincadeira e ministração específica para a garotada. E para ministrar a eles, traremos o tio Uli da Igreja Batista Lagoinha e trabalharemos o tema Conectados com Jesus. Então, garanta logo a inscrição do seu filho para um investimento de apenas R$ 15,00. E é isso aí. Fla Delpho em Foco fica por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.